Motor B48, se você acompanha o canal há algum tempo, você já deve ter ouvido essa palavra alguma vez, essa letra, esses dois números, na verdade é um, provavelmente, o motor mais abordado aqui no canal, diversos vídeos, e é esse 4 cilindros turbo, que equipa a BMW Mini, certo? A gente prepara bastante esses carros, e o B48 começa a sua história aqui no Brasil, nesse carro aqui no Mini Cooper S, lá em 2013, certo? E também é aqui nesse carro que a gente começou a nossa história nesse motor. Bom, aqui a gente está com esse Mini Cooper S, com motor B48, e nesse carro a gente está no meio de uma fase de montagem do motor, porque a gente recebeu, na verdade, esse carro com um problema que até então era inédito para a gente, para o B48, pode acontecer em qualquer motor a combustão, mas foi a primeira vez que a gente viu isso nessa plataforma. Aqui, basicamente, a gente estava falando de uma fumaça que saia do escapamento, essa fumaça foi identificada como óleo, o problema já estava presente no carro, ainda em uma fase inicial, mas num estado que já necessitava de intervenção. E aí foi o que a gente fez, a gente pegou o problema no início, e evitou aí ter algum tipo de consequência. Então vamos aproveitar aqui que a gente está com o carro desmontado, que a gente consegue acessar algumas áreas aqui, alguns componentes do B48, que normalmente a gente não tem acesso. Vamos falar um pouquinho do B48, por que ele é um motor confiável, por que a gente consegue extrair bastante potência, certo? E vamos falar também especificamente do problema que a gente encontrou nesse carro. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita agora o momento para se inscrever e ativar as notificações, e também não deixe de deixar aí a curtida para o vídeo, para a gente começar o ano com o pé direito, certo? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vem com a gente! Então a gente recebe um carro com um problema que não é incomum, a primeira vez que a gente viu nessa plataforma, ou seja, a gente não sabe a resposta do que está causando isso, do que está causando, por onde está entrando esse óleo, que não deveria estar lá, aparecendo queimado no escapamento. As hipóteses são várias, e a gente tem que organizar o serviço, fazer uma listagem de hipóteses, e ir testando uma por uma. Obviamente, as primeiras, as mais fáceis no início, e as menos improváveis e as mais difíceis lá para o final da lista. A primeira que vem na cabeça é, por ser um motor turbo, certo? E nesse caso, vou fazer uma adenda aqui. Esse carro aqui está com um estágio 2, ele não é um estágio 2 nosso, isso aqui é feito por uma outra preparadora, mas não tem problema aí. A gente recebe bastante carro aqui para fazer manutenção de outros carros que foram preparados por outras pessoas, nenhum problema nisso. Mas é um carro com uma turbina, um estágio 2, que trabalha com uma carga um pouquinho maior, e seria a primeira hipótese que a gente tem que investigar, e é muito comum qualquer carro turbo, dependendo de ser preparado ou não, ter um vazamento ali pelos retentores da turbina, já vou mostrar isso, e é o primeiro passo que a gente fez nesse carro. A gente acessou a turbina e viu se tinha algum indício de vazamento de óleo. A turbina, ela é um componente que recebe lubrificação do motor, e se algum componente ali estivesse ruim, certo? E aí você teria passagem de óleo ali para a parte do escapamento. Nesse carro, o diagnóstico foi inconclusivo, certo? A gente não achou nenhum indício visual na inspeção que a gente fez, tanto na parte do compressor, na parte fria, quanto na parte quente. A turbina estava perfeita, não existia nenhum sinal visual de ter lubrificante acumulado ali, e mesmo assim, a gente ainda resolveu, depois, durante o serviço, mandar essa turbina para um especialista, para uma fábrica de reparo de turbinas, para fazer uma inspeção um pouco mais avançada, desmontando a turbina por completo. Lembrando que toda vez que a gente desmonta uma turbina, a gente tem que fazer uma montagem, existem alguns equipamentos para a gente fazer balanceamento de eixo, enfim, é um serviço bem especializado mesmo. Aproveitando que a gente está com a turbina aqui desmontada, vamos falar um pouquinho da turbina do B48. B48 desse Mini aqui. Turbina... Bom, os caras características que a gente espera mesmo em uma turbina BMW. Primeiro, o sistema Twin Scroll, certo? Vamos analisar a parte quente dessa turbina. A gente tem o rotor da turbina sendo atacado por dois ângulos, certo? Então, você tem dois cilindros, dá para perceber a união deles aqui, que atacam o rotor por um ângulo, e outros dois cilindros unidos em um outro duto que atacam por outro ângulo. Esse sistema, essa configuração é chamada Twin Scroll e permite a turbina ser eficiente em áreas de baixa rotação e em áreas de médias ou altas rotações, dependendo ali das dimensões do rotor, certo? Muito comum no mercado, ok? Então, aqui na parte quente, a gente esperava, na verdade, inicialmente, encontrar algum tipo de carbonização ou óleo acumulado, ou aqui no rotor, o rotor um pouco úmido, ou até bastante carbonização aqui nessa parte da carcaça quente, mas não encontramos nada, ok? A inspeção visual foi inconclusiva. Aqui também a gente consegue perceber a própria wastegate, que é o componente responsável por fazer o controle de razão de pressão, ou pressure ratio, certo? Que corresponde ao próprio trabalho da turbina. Nesse caso, a gente tem essa válvula aqui, sendo atuada por um atuador eletrônico. Isso aqui é um motor elétrico, que recebe lá o comando do modo pelo chicote e ele avança ou fecha essa porta aqui da wastegate, certo? Nada fora do normal aqui. Aqui a gente tem a própria caixa da turbina, por onde a gente tem as partes de lubrificação e refrigeração, né? E onde o motor, o rotor está sendo sustentado ali pelos mancais. E desse lado aqui a gente tem a parte fria da turbina, que é responsável por admitir o ar lá da atmosfera e pressurizar para dentro do motor, certo? Aqui também a gente poderia ter encontrado algum tipo de resquício de óleo, que poderia estar vindo aqui de dentro da caixa, certo? E aqui está, por exemplo, tudo cheio de óleo, mas esse rotor estava 100% limpo. A gente acabou mandando a turbina para uma fábrica especializada em manutenção e os rotores foram desmontados, os selos que são responsáveis por manter o óleo aqui dentro da turbina estavam intactos. Então, aqui foi feita, na verdade, uma higienização, uma descarbonização pontual ali, mas não havia nenhum problema nessa turbina. O rotor é original, também não existe nenhum indício do rotor ter encontrado a carcaça, certo? Nenhuma folga excessiva aqui. Enfim, não era na turbina o problema desse carro. Então, vamos partir para uma outra hipótese, certo? Que poderia ser a responsável aí por fornecer esse excesso de óleo lá para dentro da câmara de combustão. Vamos para ela, então. Ok, uma outra fonte possível, uma outra hipótese de ser a causadora desse excesso de óleo que está sendo queimado para dentro do motor é o próprio bloco, pistões e anéis do motor, certo? Aqui a gente já está falando de uma hipótese muito mais abaixo, lá da lista. A gente nunca teria removido o cabeçote para fazer o teste dela. A gente sempre começa com um endoscópio, certo? Mas aqui a gente já está no meio do serviço e a gente aproveitou que a gente teve que remover o cabeçote para fazer a inspeção aqui desses componentes. Basicamente, a gente poderia ter algumas hipóteses aqui de danos, certo? Nas camisas, certo? Nessa superfície por onde o cilindro deve deslizar. A gente poderia ter algum tipo de avaria aqui, algum defeito na superfície ou algum risco, certo? Mas a gente fez a inspeção das quatro camisas, são todas perfeitas. Não existe sequer qualquer risco, que seria até comum num carro. Aqui a gente está falando de 60 mil quilômetros. as camisas estão perfeitas, certo? Uma outra possível fonte de problema seria os anéis aqui, certo? Dos pistões, onde a gente poderia ter uma folga excessiva e por essa folga estaria entrando mais óleo, certo? Lá da parte inferior, aqui na câmara de combustão. Todos os anéis, nesse caso aqui, foram testados, foram medidos. E surpreendentemente, para muita gente aí que gosta de criticar a questão aí de preparação, os anéis de um carro com 60 mil quilômetros e estágio 2, estavam dentro da tolerância inicial da fábrica. Ou seja, os anéis estão perfeitos, não existe nenhum tipo de desgaste. Por fim, a gente também poderia ter algum tipo de problema nos pistões, mas estão todos perfeitos. aqui com o bloco exposto, a gente consegue perceber também uma das principais características do B48 que dão a sua confiabilidade para a gente subir mais potência desse carro, que é o projeto do bloco do motor no estilo Closed Deck. Isso significa que as camisas e o bloco são parte de um mesmo bloco de alumínio. Isso dá uma rigidez superior, é o melhor tipo de projeto para você desenhar um bloco, se você pensar em performance, para o motor, certo? Então, se a gente imaginar aqui que quando a gente aumenta a potência desse motor, a gente tem uma pressão maior dentro aqui da câmara de combustão, esse é o melhor estilo de você projetar um bloco, porque ele é super resistente. A alternativa comum na indústria hoje seria o estilo de Open Deck, onde as camisas são componentes separadas do bloco, elas são encaixadas depois durante a montagem no bloco, e isso não dá a mesma rigidez de uma peça única, certo? Que nem é esse estilo aqui do bloco e as galerias, enfim, fazerem parte de uma mesma peça, certo? Então essa é uma das principais características, um dos principais acertos aí da BMW para o B48, certo? Eles projetaram o bloco de uma maneira bastante robusta e bastante confiável. Bom, aproveitando aqui que a gente também está com o bloco desmontado, vamos dar uma olhada lá na parte inferior dele, que a gente também consegue acessar alguns componentes que a gente falou em outros vídeos aqui do B48. Vamos lá para baixo então. Aqui embaixo do mini a gente consegue acessar a parte inferior do B48, certo? E duas coisas que valem a pena que a gente falar. A gente fez a remoção aqui das bielas, né? Para fazer lá a inspeção dos anéis, isso é necessário. E quando a gente removeu as bielas, a gente conseguiu ter acesso às bronzinas. E a gente percebe que o B48 tem um estilo de bronzina a superior, que vai receber toda a carga do motor ali do pistão, da pressão de combustão ali, né? Para fazer o movimento aqui do virabrequim, ela tem um material, um acabamento diferente da inferior. E a gente fazendo a desmontagem aí, a gente percebeu que não havia nenhum tipo de avaria na bronzina, que seria um outro componente que poderia sofrer alguma coisa por causa de, por exemplo, uma preparação errada. Aqui a gente percebe que a bronzina já foi feita de um outro material justamente para suportar essas cargas extras, certo? Uma outra coisa que a gente consegue ver aqui também é o eixo de balanceamento, certo? Os dois eixos aqui, eles são ligados pelo virabrequim por engrenagens, certo? E esses são os eixos, certo? Que deram problema lá no recall da 330, que a gente falou, sete carros, oito carros que deram problema nos rolamentos aqui do eixo que ficam nessa região aqui. Então são esses eixos que fazem o equilíbrio do virabrequim, dessa massa que está rodando aqui e ela, por projeto, ela acaba sendo um pouquinho desbalanceada. Esses eixos compensam isso daqui e esses são os eixos que deram problema lá na 330, certo? Na verdade, o que a gente imagina, né? Sejam esses rolamentos aqui que seguram o eixo no bloco. Bom, bem legal, né? Mas por aqui não passa nenhum óleo, ok? Para a parte lá de combustão. Só porque a gente acessou a parte vale a pena falar disso. A gente na verdade encontrou o problema desse motor no cabeçote. Então, vamos falar dele. Bom, esse aqui é o cabeçote do B48. Foi aqui que a gente encontrou o principal problema aí desse óleo estar entrando para dentro lá da câmera de combustão. O cabeçote é uma uma peça básica no motor a combustão hoje. Ele serve para fazer o controle de abertura e fechamento das válvulas de admissão e das válvulas de exaustão e assim controlar o fluxo do ar e dos gases dentro do motor, certo? Isso é controlado através de válvulas que abrem e fecham e as válvulas estão localizadas aqui no cabeçote. O cabeçote inteiro trabalha com lubrificação. São peças de metal que estão aqui em movimento. Um empurra o outro. E você precisa ter algum tipo de lubrificante para isolar e não fazer com que uma peça acabe com a outra, certo? Mas esse lubrificante ele não pode entrar lá por onde estão passando os gases a mistura de ar combustível ou enfim a gente não pode ter esse encontro porque senão esse óleo seria consumido pelo motor. Para evitar com que esse óleo entre que está presente aqui no cabeçote entre para dentro do motor através das válvulas a gente tem o que a gente chama de retentor e de válvula certo? Então a válvula é uma peça de isolamento da lubrificação aqui do motor a válvula fica trabalhando aqui dentro do retentor certo? A haste da válvula passa por aqui e a função do retentor é isolar o lubrificante que está presente aqui nessa área e não deixar ele cair lá para dentro dos dutos né? de admissão ou exaustão e assim serem consumidos lá pela câmara de combustão aqui durante a inspeção desse cabeçote o que a gente notou é que existia um excesso de óleo em alguns dos dutos do cabeçote principalmente na parte de exaustão de dois cilindros esse óleo poderia estar vindo ou de dentro do próprio cilindro ou desses retentores e aí após a nossa desmontagem e inspeção a gente notou que estavam vindo principalmente pelos retentores certo? O que acontece é que geralmente é com o motor mais antigo não é o caso desse carro mas esse retentor aqui ele ressecar e perder essa elasticidade aqui que permite com que ele sempre esteja agarrando a haste da válvula ou também a ovalização isso aqui deixa de ser um círculo perfeito e aí você acaba tendo um pouquinho de óleo que escorre pela haste da válvula que ficaria aqui trabalhando certo? e aí ele acaba sendo queimado lá dentro do motor o problema do retentor de válvula é um problema comum em várias marcas vários fabricantes certo? na BMW especificamente a gente tem um problema lá no motor N46 que eram duas gerações atrás aqui a gente teve o B48 o pai dele seria o N20 e o avô dele seria o N46 e no N46 os retentores foram problemas crônicos certo? qualquer N46 ia passar por uma troca de retentores no longo prazo já no N20 a gente não viu isso como problema crônico vimos casos isolados e aqui no B48 esse motor agora dessa geração atual é o primeiro caso que a gente está vendo a gente vê prova de retentor em todas as marcas não é exclusivo da BMW mas é a primeira vez que a gente está vendo isso no B48 e enfim aqui a gente teve que fazer a substituição desmontar o cabeçote inteiro é um cabeçote BMW ele tem uma particularidade em relação às outras montadoras que é esse eixo aqui do Valvetronic certo? é um eixo que a gente chama de terceiro eixo ou eixo excêntrico certo? a gente tem lá o comando de exaustão é um eixo a gente tem o comando de admissão é um outro eixo que faz o controle do levantes das válvulas e nesse caso do B48 a gente tem o comando de admissão já numa outra linha um pouco mais elevado e aí aqui no meio a BMW instalou o Valvetronic basicamente aqui ele está na terceira geração a gente tem o atuador e os sensores de posição controlando essa engrenagem que vai girar esse eixo certo? e aí girando esse eixo a gente tem a alteração do perfil do comando certo? é como se a gente tivesse dois comandos aqui e isso vai alterar o tempo de abertura da válvula a duração e o levante também o quanto essa válvula vai abrir e aí desse jeito existe um controle muito mais preciso de entrada de ar aqui do motor em alguns casos aí com o sistema de válvula do tronco é possível você eliminar a borboleta e fazer o controle de marcha lenta e até um pouquinho de aceleração do motor só variando esse perfil aqui ou seja esse eixo ele vai ter influência diretamente aqui nos balancinhos intermediários que por sua vez vão estar atuando o balancinho lá embaixo que por sua vez vai empurrar a válvula certo? tudo isso faz parte desse sistema que a gente chama de valvetronic um sistema bem complexo para fazer a montagem aqui a gente precisa de ferramenta especial é uma ferramenta até diferente é uma específica só do B48 então é uma característica que a tensão da mola não é mais presa por um parafuso ela está aqui entre o cabeçote enfim sistema bem complexo único da BMW certo? e aqui a gente para a gente trocar os retentores certo? que estão lá embaixo de todo esse sistema a gente tem que desmontar tudo e foi isso que a gente fez nesse caso problema resolvido a gente aproveitou até para fazer uma descarbonização a gente percebe que o cabeçote está praticamente limpo liso fez assentamento de válvulas também e aqui a gente tem um cabeçote praticamente novo para ser instalado no carro e terminar a montagem e entregar esse carro agora a gente vai para essa parte vamos botar o cabeçote lá vamos apertar tudo vamos torquear o motor vamos sincronizar o B48 que também tem realmente específica para fazer isso e aí por sim no fim entregar esse mínimo então é isso esse é o cabeçote do B48 com o VALVETRONIC de terceira geração o VALVETRONIC o VALVETRONIC o VALVETRONIC VALVETRONIC Bom, então esse é o final da saga desse motor, a gente já tem o problema resolvido, basta a gente montar E aí nesse vídeo a gente teve a chance de acessar algumas áreas do B48 Que a gente até então só tinha visto nos manuais de treinamento desse motor A gente conseguiu dar uma olhada nas características, falar um pouquinho de por que esse B48 é um excelente motor Que agora nas versões M35 estão produzindo os originais de fábrica a mais de 306 cavalos Do que a gente está vendo a gente consegue aí pelo menos uns 10 a 15% de ganhos nessa nova geração do B48 Se não me engano saiu agora na X2 M35 e é um motor bastante robusto Aqui a gente teve um problema isolado, a gente não tem histórico de outros carros com o mesmo problema Que foi resolvido num motor que está preparado E aí a gente também teve a chance de acessar um motor, desmontar um motor com 60 mil quilômetros em estágio 2 Que acredita por volta de 290 cavalos, não foi a gente que fez o remate desse carro Mas é mais ou menos isso que dá para tirar com segurança E a gente percebeu que o motor está praticamente zerado A gente tem todas as folgas dentro das tolerâncias Seja na parte de bronzinamento, na parte de anéis, diâmetro de camisa Enfim, o motor está praticamente zero Então essa foi uma oportunidade única que a gente teve aí de acessar o B48 E é esse tipo de conteúdo que você acompanha aqui no canal Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações Porque a gente ainda vai produzir bastante coisa Relacionados a outros motores também que a gente vai desmontar aí durante o tempo Eu ainda deixo de dar uma curtida aí para a gente Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa nova Certo? Está na hora agora de montar o cabeçote, entregar o carro Esse vídeo ele fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa aqui é a Avangard E essa aqui é a Avangard